Chega dezembro e muitas pessoas já começam a programar suas viagens de fim de ano. E durante esse processo, elas encaram um grande empecilho. Uma das situações que mais incomodam o cidadão paraisense atualmente. O alto preço do combustível. Eu sou um dos paraisenses que vive aprisionado a esse sistema, né? Eu, no ramo de atividade que eu exerço, que é entregas, hora eu tô com a moto, gasolina, hora eu tô com o furgão abastecido a álcool. E de uma forma jocosa a gente pode até falar, é como se os proprietários de postos de combustíveis tivessem um grupo de WhatsApp, né? E um dos administradores falava, ó, o preço do combustível vai ser esse. E todo mundo coloca tudo igual, né? Na mesma margem. O que caracteriza o famoso cartel que todo mundo tá falando, né? De acordo com o coordenador do PROCON, Fábio Martins, não há como controlar os preços que os postos colocam. O que foi feito no ano passado? Diante de algumas reclamações, verificou-se que o preço em alguns estabelecimentos estava além da normalidade, excessivo valor cobrado, foi instaurado um procedimento administrativo, no qual todos os postos do nosso município foram notificados, a comprovar por meio de documentos hábeis, nota fiscal pertinente à aquisição do produto, informações do produto colocado à venda, e esclarecimentos técnicos jurídicos pertinentes ao valor comercializado e por quais motivos estava cobrando aquele valor, tá? E depois montado o dossiê, montado todo o processo, foi encaminhado para análise e julgamento do Ministério Público, para verificar a imputação, para ver se foi constatada alguma irregularidade e imputada alguma penalidade àquele estabelecimento comercial. Eu não lembro de cabeça agora exato a quantidade de postos que foram penalizados, mas teve alguns estabelecimentos do nosso município que teve uma aplicação de penalidade, de multa, em virtude de alguma divergência, discrepância, alguma lesão ao direito do consumidor. Segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, a ANP, a diferença entre os preços em paraíso não chega a 5 centavos. Porque quem tem na alçada o poder para estar dando a resolução, né, arquiva. Há pouco tempo, em 2018, o Ministério Público recebeu denúncias de vereadores da população, insatisfação da população, o que eles fizeram? Arquivaram as investigações. Agora, salvo engano, também juntaram, agregaram o PROCON e o Ministério Público para averiguar a qualidade do combustível. Na minha opinião, ao meu ver, isso daí é uma forma de protelar a paciência e a insatisfação do paraisense, né? Porque é uma coisa notória, né? Eu acho, na minha opinião, se eu fosse um proprietário, eu ao mínimo deixaria transparente, porque transparência é tudo. Você vai e mostra o papel, mostra a nota fiscal ao preço que você compra o combustível e ao preço que você repassa. Mas é complicado, porque até o pessoal que vem de fora, eles veem que o preço na região é bem mais barato do que aqui. Quando se comparam estes preços em São Sebastião do Paraíso, com cidades como Passos, Guaxupé e Franca, por exemplo, a diferença é gritante, posto que o preço mínimo aqui na cidade chega a ser maior que o valor máximo em Guaxupé, por exemplo. O coordenador do PROCON orienta os consumidores sobre os seus direitos. Deixar bem claro que o consumidor, se ele se sente lesado, ele tem que procurar resguardar o quê? A defesa do direito dele diante da lesão. Independentemente seja combustível ou qualquer problema de consumo, ele tem que procurar um órgão de defesa a fim de verificar se realmente ele tem o direito a reclamar e se aquele direito tem amparo legal para ser tomada alguma atitude e ser penalizado o prestador de serviço, o fornecedor pertinente àquela lesão consumirista. Obrigado.